Bom, fala rapaziada, tamo aqui pra mostrar pra vocês o nosso novo AP, nossa nova casa Vou gravar a Thaís porque eu tô morto, acabei de chegar da academia Então é isso, vamos mostrar pra vocês A gente vai começar pela porta de entrada e vai mostrar tudo pra vocês Parte a parte a gente quer mostrar o setup, quer mostrar todos os cômodos, tudo que tem na casa E é isso, tamo junto Sim, vamos acabar de montar o setup junto com vocês Ah é, a Thaís ainda vai montar, vai terminar de montar o setup dela Então a gente vai mostrar tudo pra vocês, a gente vai montar o setup dela Chegou o meu monitor novo, então eu vou passar o meu monitor antigo 240hz pra Thaís E é isso rapaziada, espero que curtam o vídeo Se gostar deixa o like, compartilha com os amigos E é nóis, fica com o vídeo aí Não é mesmo o Walter Branco? Não é mesmo o Walter Branco? Cachumba Aqui temos a entrada da casa Quer dizer, do apartamento é bem pequeno rapaziada Como é pra mim e pra Thaís Ai meu peeeelho Como é pra mim e pra Thaís, a gente pegou um bagulho bem pequeno pra ficar mais aconchegante, certo? Então vamos lá Aqui temos a cozinha, uma cozinha básica, tem um fogãozinho Mano, por que tá tão escuro? Olha isso aqui, não dá pra ver nada Bom, agora sim rapaziada, agora dá pra mostrar melhor, agora eu consegui segurar a câmera, vamos lá Aqui é a cozinha, é fogãozinho basics, uma lixeirinha Valter Branco aqui, e aí mano, Valter Filho da p*** Ali tem eu, salve rapaziada, suave Aqui tem um balcão gigante Aqui tem umas colas que a minha mina tá improvisando uns bagulho zoado Geladeirona, das monstras, brastempe Aí ó, tem comidas Açaí, a casa de um homem tem que ter açaí Ali atrás tem uns bagulho também de suco Eu amo suco de polpa, de morango Quem não gosta de suco de morango nem é gente Tem uns abacaxi, vocês sabem pra aqui que é abacaxi Morango, morango, garrafa de água Caralho, eu cuspi na câmera, meu Deus Ah rapaziada, minha voz tá assim porque eu tô meio gripado, tá? E é isso Açaí tá bebendo água, hidrata em si E é isso É, continuando aqui Aqui mano, a gente ainda vai comprar a máquina lava e seca Já comprou, quer dizer, vai chegar amanhã Mas eu não quero esperar pra chegar uma máquina de lavar pra começar a gravar Então aqui tem uma máquina E isso aqui é tudo roupa esperando pra ser lavada Aqui tem um bagulho de aquecimento do bagulho do AP Um tanquezão pra lavar roupa Só que tá abarrotado de roupa aqui Tem uma cueca minha aqui de pimentinha, quem quiser Meninas, papai tá online Bom, vou mostrar primeiro aqui pra esse lado aqui É, vou mostrar a sala Eu vou passar assim, ó Pra não mostrar o setup da Thaís Aqui é a sala Vocês já viram essa sala A gente tirou o tapete porque o Sebastião mijou muito no tapete Tava fedendo Aqui é a sala, tem um sofá gigantesco Uma TV gigantesca Essa TV aqui, rapaziada, 65 polegadas Ela tem uma tecnologia lá que eu esqueci o nome É, Nanocel, amor? Na TV? É LED Enfim, aqui é o sofazão Aqui é meu monitor Meu monitor que chegou Ou seja, eu vou passar o meu monitor 240 Hz antigo pra Thaís E esse aqui é o meu novo monitor É, porque ela tava precisando Ela jogava no 60 Hz ainda Ela tá precisando pra jogar os jogos de boneca que ela joga no PC Eu vou ser a maior jogadora de Codibarzone no 240 Hz Ela só está me faltando Você vai ver tudo Eu vou te comer Oi, filha, você quer me sair? Me tomaram aqui, mas o Titi Me mostra aqui É, continuando Aqui tem uma mesa de jantar Pretty basic Só pra gente comer mesmo Ali atrás já é o cenário que a gente já começou a montar da Thaís A gente colocou um LED ali no balcão Com umas lampadazinhas também Rapaziada, cada vez que fala vamos Ele mexe a cabeça, ó Fala amor, fala vamos 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 Tá, aqui tem uma persiana também É, tem essa daqui que é a blackout Que quando a gente, por exemplo, ó A gente quer fechar A gente quer assistir um filmizão A gente fecha aqui, ó Não fica tão escuro Mas já dá uma melhorada, tá ligado? Já fica mais de boa pra ver filme, ó Fechou aqui Aí você vem e fecha essa aqui Mas aí, ó Já fica bem, bem, bem melhor Tá vendo? Ó, vou apagar as luzes aqui pra vocês verem Aí, ó Fica melhor, ó Já dá pra assistir um filmizão Tá vendo? Ah, vamos lá Vamos acender de volta as luzes Bom, agora vamos pro Aqui, aqui ou aqui Isso mesmo Vocês escolheram o meio Então aqui é o banheiro É um banheiro bem pequeno também Mas é um banheiro suficiente pra mim e pra Thaís Aqui tem a pia Aqui é o espelhão É nóis Aqui, toalhona Privada Ai, o sol tá me cegando Aqui é o box Esse chuveiro é sensacional, rapaz Esse chuveiro aqui, mano Parece um lava-jato, irmão Olha isso aqui, ó Cali, moleque Aqui, mano Cê é louco, véi Eu amo tomar banho Só porque tem esse chuveirão, véi É isso Banheiro, ó Privada limpa, tá, rapaz? Caga e dá descarga Aqui só tem gente limpa Não tem ninguém porco Ali tem uma ducha também Pra lavar a bunda Vamos pro quarto agora O quarto, rapaziada É bem estreito, mas... Ah, mano, ainda tá com os balões Isso aqui não era pro vídeo, tá, rapaz? Isso aqui tá aqui, mano, mofando já Foi do... Aqui a cama É uma cama queen, normal, padrão Guarda-roupa gigantesco Mas eu não vou mostrar Porque a gente amutou Todas as roupas ali dentro Pra gravar É uma cama gigante É... Aqui tá ar-condicionado Não pode faltar Ah, esqueci de mostrar o Deadpools Mas vocês já viram do outro vídeo Então não tem problema E agora vai soltar a fera Vem, papai Vem, vem, vem Agora... A vista Vamos lá mostrar a vista Essa aqui, ó Eu vou sair daqui Pra vocês terem uma proporção melhor Bonito, né, rapaziada? Aqui tem um quintalzão Aqui tem um lugar onde Tinha um mijicaba E aqui é a vista Da hora, né? Fala É, bagulho, mano Parte 2 agora, rapaziada Vamos terminar de montar O cenário da Thaís Enquanto ela tá montando Eu vou mostrar aqui O setup dela pra vocês Completo O PC dela, rapaziada Vou abrir aqui pra vocês verem Bom, abri aqui Vou falar a config dela pra vocês É uma 9900KF, eu acho É uma 2070 Super Watercooler da Pichal Que é a nossa patrocinadora É a Pichal que... Mano, a Pichal é a Pichal, né, velho? Se vocês querem PC, inclusive, rapaziada Pichal Gaming Mas se você quiser o seu PC Seus periféricos Os caras tem a linha própria De periféricos deles Enfim Mano, Pichal é a melhor loja do Brasil E a mais confiante, então E a mais rápida É a mais confiável Viu? É a melhor loja pra você adquirir Seus produtos Então, Pichal Gaming Eu amo vocês Aqui, continuando Watercoolerzinho da Pichal Dois pães de memória RAM de 8GB Um gabinete da Pichal Que é... Olha esse gabinete Tem esses dois bagulhão gigante aqui Que troca de cor Que é LED e RGB E eu acho que é isso, né? That's it, boys Bom, continuando aqui, rapaziada É... Tem a... O setup da Thaís é... Ela joga no controle Então tem esse controle aqui Básico, vermelho Do PS4, DualShock É... Essa daqui é uma webcam C922 Ela tem um HyperX Alloy Elite Eu acho que é isso Esse teclado é muito bom O switch dele é brown O mousepad dela É aquele da Logitech Que é azul embaixo Que eu esqueci o nome Mas é um mousepad muito bom também É um mousepad antigo Que eu usava O mouse dela Pra inveja de muitos É o mouse edição limitada do Ninja Que ela não usa por causa do peso Ela não usa por causa do desempenho Ela não usa porque o mouse é bom Ela só usa porque o mouse é rosa de meninas É rosa de meninas Esse aqui é o fone dela Que é um Logitech G433 435, sei lá Que é aquele wireless Muito bom esse headset Nunca deu problema Ele é wireless Então o conector dele tá aqui E ele é muito bom, rapaziada Eu recomendo O monitor dela Não vai ser mais esse Quando eu trocar o monitor Que tá ali Eu vou passar o meu 240 Hz Pra ela Então no final Vocês vão ver também O monitor E a cadeira Que é a cadeira da Pichal Branca Pichal Gaming É a cadeira maravilhosa Com contábil Gostosa Da Pichal Pichal te amo E essa cadeira É a Bukhara Bukhara White Essa cadeira é muito boa A minha é a Bukhara Black Mas essa cadeira é Muito boa E muito resistente Terminamos de montar aí O cenário da Thaís Ela vai voltar a fazer live Na plataforma Ruxa Mas ela tá feliz Pra caramba Porque ela gostou do cenário dela Olha o gente que ficou na câmera O cenário Mostra aí amor Aqui tá a minha divizizinha Aqui tá o meu Dudu Fala alto Aqui tá a minha divizizinha Aqui tá o meu Dudu Aqui tem o Walter Branco O Botafogo 934 Todos os meus quadrinhos Que eu gosto Quadro do Breaking Bad Quadro do Game of Thrones Do Harry Potter Do Pequeno Príncipe Do Jack E do João da Neve Então é isso O cenário dela tá pronto Terminei de mostrar O setup dela E é isso Vamos abrir O monstro É, vamos abrir aqui O monitor Olha o monitor Olha, olha, olha Chama, filho Chama, chama Tá aí Agora eu vou mostrar pra vocês O meu quarto Tá um pouco bagunçado É, esse aqui é o meu escritório Não perturbe Youtuber trabalhando Muito modinha Bom, entrando aqui no quarto Tem todas as minhas premiações De streamer mais bonito Streamer do ano Do, da Nemo TV Inclusive Nemo TV te amo Aqui tem um Funkuzinho do Deadpool Aqui tem meu Gruz Que eu não uso mais As minhas placas da Nemo Nemo, Nemo, Nemo Nemo, Nemo, Nemo Aqui É, tenho todos os iPhones Que eu já tive Esse aqui é o iPhone X Esse aqui é o iPhone XS Max E esse aqui é o meu atual Que é o iPhone 11 Pro Max Aqui tem as almofadinhas da Pichal Game Que a gente deu show de decoração aqui Aqui tem alguns livros da Thais Passando aqui pra outra parte Ah, aqui tá meu celular também Que eu deixei aqui só pra gravar Passando aqui pra esta parte aqui Eu tenho a TV antiga minha Que ela é 49 polegadas É muito boa É a versão um pouco menor que aquela ali Tem uma prateleirinha aqui Não tem nada dentro dessas prateleiras Tem uns quadros aqui Que a gente tem que colocar em algum lugar Que a gente ainda não colocou Aqui ó, tem o Frigobar A JBL Boombox E agora pra parte que vocês mais querem ver E mais pedem pra ver Que é o meu setup Eu vou mostrar meu setup aqui pra vocês Começando aqui da cadeira É uma Bukara Que é a Bukara Black Como eu falei pra vocês Que é a versão preta e vermelha Que a gente ganhou lá na The Boys House ainda Ela é da Pichal, ó Essa aqui é a Lugil da Pichal É uma cadeira muito boa Tem várias regulagens Isso aqui regula Ela regula pra cima e pra baixo Ela vai pra frente e pra trás Mano, ela faz muita coisa Ela até dá um bom dia pra você E faz uma massaginha no bumbum Enfim, minha cadeira Vou sentar aqui agora Pra mostrar meus periféricos Esse aqui é o meu monitor Que eu vou passar pra Thaís agora É um Alienware 240 Hz É um monitor muito bom Muito, muito, muito bom Eu fiquei com ele durante muito tempo É, da minha A maior parte da minha carreira Na verdade Eu fiquei com ele O único problema dele São esses suportes aqui Que é bem grande Atrapalha bastante Já bati a mão aqui várias vezes Quando eu vou mexer o mouse Enfim, ele é 240 Hz Ele é um FreeSync Essa aqui é a Wallpaper Eu ainda uso da The Boys Porque isso vai ficar Mano, eternizado Pra mim Na minha cabeça No meu coração Enfim Monitorzinho secundário Que provavelmente eu vou trocar também É, esse aqui é o monitor Só pra ler o chat Durante as lives Aqui Eu tenho um tripézão Porque as vezes eu faço live De handcam E pega só aqui Embaixo Tá ligado? Pega a visão Zona toda Aqui, mão Ah, o monitor Tá novo Tá até com plástico E tudo Fonezão O inabalável Insubstituível Eu diria GSP600 Recomendo muito Muito, muito Muito Esse fone Velho Esse fone Mano, eu Desde sempre usei ele Na época do Rap do bazooker Até hoje eu uso Esse fone Que, mano Esse fone é Do caralho Velho Sério Eu recomendo muito Eu não troco esse fone Por nenhum outro fone Atualmente Só testar As vezes No máximo Mas Sennheiser Parabéns Porque Isso aqui É uma obra de arte Velho Da tecnologia GSP600 Fonezão Headset Colocar o microfone Pra cima Ele muta Então, mano Esse fone É o fone Confia na caldo Toninho Esse aqui é o meu teclado É um N Pro 2 Eu coloquei as teclas Do Duke One 2 Mini Que eu também tenho aqui em casa O Duke One 2 Mini Tá guardado ali Esse teclado é muito bom Ele tá comigo Muito tempo também Ele é um switch blue É o switch que eu mais gosto É aquele switch mais barulhento Tá ligado? Tá aqui Esse aqui é o meu PC Esse aqui é o meu PC provisório Que eu já comprei um Já comprei não Eu tô em processo de compra Do PC novo É... Esse aqui É um PC muito bom Tá ligado? É um PC que ainda roda Todos os jogos atuais Só que já tá virando Um PC ultrapassado Tá ligado? Ultrapassado assim Pra quem quer É... Fazer live E jogar ao mesmo tempo Sem nenhum problema Tá ligado? Ó... A placa já fica bem Bem, bem quente Ai! É uma GTX 1080 Ti 11GB Essa daqui Da EVGA É... Tem dois PIs de memória RAM Da Pichal Tem o watercoolerzinho Monstro também Esse aqui é um i7 8700K É... A placa-mãe da Horus Uma fonte 600W E é isso, mano Dois pentes de 8 Totalizando 16 Um HD aqui Pelo amor de Deus Tá só o pó da rabiola E o SSD também Tem o SSD de 240GB É isso, clã O gabinete é bem simplesinho O da NZXT E esse é meu PC Por enquanto, tá ligado? Que eu vou pegar um novo Lá na Pichal Em breve Que vai ser o PC dos PC, mano Vou literalmente pagar um carro no PC Agora, passando pro mouse Que também é insubstituível Assim, eu não consigo jogar com qualquer outro mouse A não ser essa obra divina Da tecnologia Final mouse Esse aqui é o Ultralight 2 Um mouse muito, muito bom É o mouse mais leve do mundo atualmente Ele é pequenininho É um mouse sensacional, velho Eu também não troco por nenhum outro E, mano, esse mouse aqui É o mouse, velho Se você quer um alto desempenho Quer um mouse leve Pega essa obra de arte aqui Ele é pequenininho, ó Na minha mão ele fica Minha mão quase engole ele Mas é o mouse, velho Se você quer o mouse Tá aqui Ultralight 2 Da Final Mouse Temos aqui O meu mousepad novo Que eu acabei de comprar Que é o da Ben GSRSE Mousepad for Esports É da mesma marca Do monitor, ó Como vocês podem ver Tá aí Esse mousepad, mano O que eu achei diferente Nesse mousepad Ele é muito, muito liso, velho Muito, muito liso Parece que seu mouse Tá passando por todos os pixels Do mousepad, tá ligado É diferente do que eu usava antes Que é o MP510 Que é um pouco mais bruto Que é um pouco mais grosso Tá ligado É, também tem o quadro Da minha família Que eu uso de inspiração Esse aqui é meu pai Minha mãe E eu me formando No terceiro colegial Ah, rapaziada Aqui, mano Tem o teclado Que eu vou sortear No meu Instagram, velho Aqui, esse teclado É um dos teclados mais caros Da atualidade Esse é o G915 Tá até autografado aqui, ó Eu vou sortear em breve No meu Instagram Eu vou postar o vídeo Se repercutir legal Eu vou sortear isso aqui Pra vocês lá no Instagram Então me segue no Instagram Que eu faço bastante sorteio lá, mano Tipo, do nada Eu solto uns códigos de skin Tá ligado A Mint Eu dei várias Mint No meu Instagram É isso Me segue lá Vai tá o arroba aí Olha isso aqui, mano Que obra de arte Ele é um teclado mecânico Low profile, ó Vocês tão vendo que a tecla É bem, bem, bem fininha E ele é mecânico Ele é wireless Ele tem o low profile Tem todas as teclas de mídia aqui Tem bagulho de mudar o volume aqui, ó De mudar o volume As teclas de mídia aqui Tem o num pad Tem as teclas aqui com as setas E teclado sensacional Então eu vou tá sorteando ele No meu Instagram em breve Demorou? Então é isso Sorteio do G915 autografado Tadam! Vamos montar ele pra cá agora Porque ele é pesado Agora eu vou montar os monitores O meu monitor novo aqui Vou passar esse aqui Lá pra Pro setup da Thaís E daqui a pouco eu volto Valeu! Bom, vamos abrir aqui Agora O monitorzão Eu não sei como é que abre essa porra Now the world don't move Mano, só de abrir essa caixa Eu já fiquei cansado, velho Olha o tanto de coisa Que tem pra fazer, velho Uaaaaah O que foi? Eu quero minha cabeça, ó O que você fez? O que você fez? Claro! O que você fez? Vai ser muito forte daqui Bom, rapaziada O monitor tá montado Agora É hora de tirar esse daqui Bora desinstalar essa porra Esse daqui Foi o guerreiro O cara que ficou comigo Durante todos esses tempos Sem me abandonar Não farpei ninguém Ai! Ai! Tirei Peraí, deixa eu ver Se tá tudo tirado Beleza O monitorzinho Agora vou tentar pegar ele Com uma mão só Iiiiiiii Nossa, é pesado Caralho, é muito pesado Olha que que tá aqui Tá aí um E agora tá aqui o outro Agora vamos levar isso pra lá Ai, papai Agora sim Filha da puta Tá montado Tá montado não Ainda tem que montar Colocar as peças Mas tá aí o monitor Que coisa linda, véi Top 10 Maravilhas mundiais Ai, pelo amor de Deus Montei Consegui montar Tá aí o monitor novo Esse é o Bank Que eu falei que eu tinha pego Setupzinho completo A webcam tá aqui Tudo certinho Setupzinho do Tony Boy E agora vou mostrar pra vocês Como é que ficou o setup da Thaís também Tá aqui Dois monitores também A gente vai configurar agora Cenáriozinho E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Despede aí, amor Tchau, gente Muito obrigado por assistir ele até aqui Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal É isso Quem assistiu até aqui Deixa nos comentários Abajur Verde Abajur Verde Muito obrigado, rapaziada Tamo junto Me segue no Instagram Segue a Thaís no Instagram Segue o Pedrinho no Instagram Muita gente tá falando Então segue o Pedrinho no Instagram também Mas... Me segue no Instagram, por favor Eu sou o mais lindo Enfim Espero que vocês tenham gostado Um turzinho bem breve aí Pelo nosso apartamento É isso Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade do canal E... Já tá de noite, velho Eu tô com uma puta dor nas costas Ainda vou abrir live hoje Vou mostrar pra vocês Se tá de noite ainda Vem, filho Vem Tá de noite já Essa é a vista noturna aí Do nosso AP É isso Obrigado Valeu E fui Manda tchau, amor Valeu, rapaziada Tamo junto É nóis